Olá para você que acompanha a TV Câmara. Neste boletim eu falo de FIT, o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto. Neste ano o evento será realizado de 18 a 27 de julho e os ingressos já estão à venda. Os espetáculos pagos custam 20 reais a inteira e 10 reais a meia entrada. A venda online será feita pelo site fitriopreto.com.br, na centralrelacionamento.sescsp.org.br ou via aplicativo credencial Sesc São Paulo. E atenção, para compra online é preciso ter cadastro nessas plataformas do Sesc. Se você ainda não tem, faça seu cadastro antes para agilizar a compra. Os ingressos também serão vendidos em bilheterias físicas nas unidades do Sesc de todo o estado de São Paulo. O limite da compra é de dois ingressos de cada espetáculo por CPF, tanto na modalidade online quanto nas bilheterias presenciais. Além da programação paga, o FIT Rio Preto tem uma extensa programação gratuita. Para espetáculos realizados em ruas e praças é só chegar. É tudo aberto e não há bilheteria. Já para os espetáculos gratuitos realizados em locais com capacidade limitada de público, a distribuição de ingressos vai funcionar da seguinte maneira. 50% dos tickets serão disponibilizados online e poderão ser reservados na véspera de cada apresentação a partir do meio-dia. Basta acessar o site fitriopreto.com.br. Os interessados poderão reservar até quatro ingressos do mesmo espetáculo. Para facilitar a reserva e agilizar o acesso aos ingressos, recomenda-se o cadastro antecipado na central de relacionamento do Sesc e também no sistema Amelcese. Os outros 50% dos bilhetes serão distribuídos nos locais de apresentação 30 minutos antes de cada sessão. Nesse caso, será distribuído um ingresso por pessoa. A programação no Graneleiro da Swift, ponto de encontro do festival, será toda gratuita, mas é necessário retirar ingressos. 50% das entradas de cada dia serão ofertadas pela internet a partir das 5 horas da tarde. Basta acessar o site fitriopreto.com.br. Os outros 50% dos ingressos diários do Graneleiro serão distribuídos presencialmente a partir das 10h30 da noite na bilheteria Lada Swift. Será ofertado um ingresso por pessoa. Mais informações sobre ingressos, lista de espetáculos, locais de apresentação, você encontra no site do evento. Basta acessar fitriopreto.com.br. Até mais!